Eu já acordei aqui com a notícia que foi revelado todos os Fatui do Genshin E, bom, na carência de conteúdo pra fazer vídeos de Genshin aqui no canal Eu vou fazer o react dos trailers, agora vai virar regra, mano Vou fazer react até das cinemáticas que lançar aí, mano E o inscrito também comentou, então, valeu aí, mano Vamos... vamos... Pô, pena que é só 4 minutinhos, né? Mas, bora, bora, partiu Miojo Verso A Xinhora? Eu já vi umas coisas no Facebook, o pessoal fazendo relação com personagens Xadrezinho Tá, e esse cara de máscara aí, pelo que entendi, ele é o chefão, velho E ele meio que tem uma máscara meio semelhante com o Dying's Drive Estão falando aí que esse cara aí é de... De Conrêa? E se uniu lá com a Tsarita, algo assim É Tsarita? Não lembro mais Tá meio alto, né? Ai Vocês estão vendo que a brabuleta da Xinhora tá viva Então, será que a Xinhora tá viva? E a gente já vê qual personagem aí vai ser jogável Nossa, eu quero ver as Wife Olha que bonitinha, velho Quem é? Tem uma... Pera aí Ô, pinguim do Batman, cala a boca Tem uma mina ali, parece a mãe da Noelle, mano Tem nada a ver Ah, estão lamentando a morte da Xinhora Esse cara aí parece o Baizu É igualzinho, mano Isso aí, isso aí já é meio fato, mano Caralho, mano Olha a roupa dos malucos, mano Os fatos são estilosos pra porra, hein Os fatos são estilosos pra porra, hein Os fatos são estilosos pra porra, hein Mas o Mayor, mesmo falando como um bancairo, isso parece um pouco inconsciente Rosaline morreu em uma terra fora Mas você tem os homens, homens e dignitários E você tem uma excursão de permanecer no conforto da sua casa Você não podia esperar de entender Então, por que você não mantém suas mãos abertas? Nós não queremos fazer os filhos chorar Ei, vamos agora É uma merda que tá em inglês, né, velho Aí o Childe Cara, o Childe tá com um papel meio diferente, não? Mesmo eu não acho que esse é o momento ou lugar para um combate O Childe, se não me engano, ele é o mais novo, né, mesmo Ai, eu gostei muito dessa, velho Caralho, que isso, mano Caralho, nas ruas Hum, esse cara aí, mano Depois de conquistar o Divino Gaze Ele vai fazer o seu próximo movimento É hora de acabar com a teatrícula de noite Anegão Anegão Isso é que você desistiu Anegão É o próprio diabo É o próprio cacho O que é o próprio alimento Ele vai ter um segredo Tipo, a sua reação É o próprio poder Agora você resta neste cofim, encasado em laia por laia de arroz. Ah, mas Rosaline, eu te prometo. A sua finalidade em arroz será a entidade do mundo antigo. A sua finalidade em arroz. Você deve dizer que você está olhando muito jovem hoje, doutor. Você sabe muito bem que eu não tomo isso como um complemento. Então, onde está o segmento da prima da sua vida, então? Ele está ocupado com um pequeno externo de blasfeme. Não, espera aí. Esse cara é outro. O personagem de Sumero mudou totalmente o visual dela. E o mestre... Como é que é? Tainari? É outro boneco que vamos jogar. E ela tem clarividência, algo assim. Ou ela tem relação com algum ali do Suatui. Mano, eu senti falta do nome dos caras do Suatui, mano. Aqui, já tem até vídeo dos caras aí, né, mano? Mano, eu não vou muito a fundo desse vídeo. Até porque, tipo, eu acordei e do nada mostrou todos os Suatui, velho. Eu estou... Caralho, mano. Eu vou mostrar uma coisa interessante que eu vi aqui enquanto eu scrollava o Facebook. A page Setsuane, que sempre mostra dubladores e relação com os animes. Vamos ver aqui. Tem até o nome de alguns bonecos do Fatui, então, né? E o Doutore, que era o Doutor, né? Chamaram ele de Doutor. É o Sekito Shihiko. É o cara que dublou o Iruka, o Muzan. Mano, esse personagem do Mob Psycho é foda. Esse outros animes eu nem vi. O Fate, cara, eu abandonei o Fate há muito tempo atrás. Fate é muito chato. Capitano. Legal, tipo, parece meio italiano e às vezes meio espanhol. Agora tá Capitano. É o Naritaka aqui, hein? Nino Yasha. Kodigis, não vi. Tem Seixirat Slime. Quem é esse cara, mano? Não lembro desse cara no... Quintano eu não vi. Chimoneta. Cara, Chimoneta eu lembro, mano. Eu lembro. Mas não consigo... E esse ali eu nunca vi na minha vida. Mas eu não consigo relacionar a voz. Tem outros bonecos ali que ele fez. Não sei como enxergo. Ele fez o Lancer do Fate. E não sei em quem mais. Eu não quero ficar muito tempo... Mano, eu gostei muito dessa garotinha aqui, mano. Seria interessante. É a Sandrone. Sandrone? Eu vi os caras chamando ela de marionete. Então, não sei. Honda Mariko. Tá, Stains Gate. Ah, tá. A Yoike, que é o avatar do canal. Cara, eu amo muito o Nietzsche Joe. Esse anime é muito bom. Sentou o Gakuen. Eu lembro desse personagem. Arknights. Eu não jogo. Neptunia, cara. Olha aí. Arlequino? O Arletino. Sei lá. Era uma garota também, mano. Murinanarco. Ver se tem algum... Grand Blue. Cara, é essa. Ó, a Raiz Cuda XD. Não, mas a Raiz Cuda XD eu abandonei muito tempo atrás. É, eu não... Megalobox. Megalobox. Preciso jogar muito tempo. Pantalone, velho. Fez um boneco do Haikyuu. Mas esse cara não é tão importante. Yu-Gi-Oh! Num manjo. Move Episódico. Cara, não lembra desse cara, velho. Caralho, mano. E... Ele dublou o Iori, mano. O... O... O Pinguim aí. O... Putt, né? Pô, que saudade dessa temporada. Oh, mas o dublador do Brook, mano. Da hora. Interessante, velho. Aquele velho do Fire Force. Outra... Mano, e essa bonequinha aqui? Não falou nada, mano. A Colombina. Caralho, mano. Ela teve essa voz da Ribana. Da hora. Aí eu lembro dessa mina aqui do... Sword Art Online. Ah, a Lilia. Olha aí, mano. Ó, o Mushoku Tensei é o melhor ICK. Eu já vou logo dizendo. Caso alguém tá assistindo e nunca ver esse anime. É muito bom esse anime, velho. E o Pierro. Ó, o Magna do Dr. Snyder. Ele tem uma voz fodona, cara. Uma... Uma voz bem imponente. O Gigantomachia. O Iron Michael. Tá, agora esses aqui eu já não manjo. E... É isso, mano. E também... Cara, essa page aqui é muito boa, mano. Interessante que eles já lançaram o Seiyuu aqui do... Do Satui. Mas, bom. É isso aí. Cara... Esse foi o... Teaser da Interlude. Capítulo Teivate. Distrações em uma noite de inverno. Será que isso, tipo... Vai ter uma missão com esse mesmo nome, mano? Não sei. Parece muito aqueles títulos, né? Das missões. Tomara que sim. Mas, bom. É isso, mano. Cara, parece que depois que vazou o Sumero... A Miojo... O que pra mim eu acho que não é vazou, mano. Eles deixaram vazar, sabe? Tipo... Lançaram informação e falaram... Vazaram. Tá ligado? Cara, eu acho. Caminho, filho da puta. Por quê? Pra hypar, mano. Porque Genshin tava com hype bem fodido. Porque, né? Eles demoraram pra lançar coisa nova, né? Aquela atualização bosta. E... Bom... É... Tchau. Tchau.